Tá calor! Rapidinho, 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 tá? Se vocês vieram em pé, foi? Todo mundo em pé aqui? Todo mundo em pé, vem? Vem! Só pra mostrar aqui como é que tem vindo o ronho. Foi bom, tá muito quente, tem que liberar. Tá, vai só fazer a superação rapidinho, tá? Pode descendo aqui. Vai descendo aí, gente, vai descendo aí, que é muito quente. . . . . . . . . . E aí, o que é que eu fiz? E aí, beleza? E aí, o que é que eu fiz? 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 E aí, o que eu fiz?